Então, como eu vi que muitos de vocês estão sentindo falta de uma gameplay tryhard nível global, no vídeo de hoje eu enfrentei 3 players do top 10 global do Rocket League no 3 e 3, jogando no mais alto nível possível do Super Sonic Legend Mundial. Coiades? Nossa! Eu vou rodar a propaganda rapidinho e já volto. Fala aí galera, beleza? Farol aqui e mano, o vídeo hoje está sendo patrocinado pelo RL Exchange, mano, que pra quem não sabe é o melhor site para compra de itens disponível para todas as plataformas. E os preços são os melhores que existem por aí. Então mano, se tu quiser tonar o seu carro, velho, é literalmente a melhor opção que você tem. E galera, também não se esqueçam de usar o código FIREWALL, porque além de você ganhar 3% de desconto e ficar mais barato ainda, vocês ajudam muito o canal. O cassino é um lugar onde você pode relaxar e aproveitar o jogo, além de ganhar um dinheirinho com ele. Especialmente se você for jogar com a 1xbet. A 1xbet é a maior rede de jogos de azar com a maior plataforma de cassino e caça níqueis, oferecendo uma enorme variedade de jogos, além de ser de graça. Lembrando também que essa plataforma é apenas para maiores de 18 anos. Mais de 500 mercados de apostas e um sistema fácil com inúmeros métodos de retirar os seus ganhos. Além de ter um maior bônus de boas-vindas para novos jogadores, de até 2 mil reais de bônus. Não perca o seu tempo, basta clicar no link do comentário fixado, inserir meu código e garantir o seu bônus de até 2 mil reais ou até 30 rodadas grátis. Mas enfim, galera. Antes dessa season acabar, eu criei uma meta pessoal de tentar pegar top 100 no 3x3 pela primeira vez da vida. Consegui subir o solo até bem perto do top 100, mano. Até uns 1900 e o top 100 é 2k de MMR. Mas pegar top 100 no 3x3 jogando solo e largado é coisa de maluco, velho. Então eu tive que chamar a cavalaria. O meu mano da Pluto, que já foi top 1 global de 3x3. E o Royales, pro player da WCTM, que inclusive é um dos times mais fortes do Brasil atualmente. E daí a gente acabou caindo contra 3 jogadores do top 10 ao top 20 global, mano. Os caras estavam jogando em time meio fechado, tá ligado? E a game-me dos caras era insana demais, mano. Mas sem mais enrolação, deixa o like se vocês querem mais conteúdo top 100 assim. Talvez até de x1. Quem sabe, quem sabe, não sei. Vai ser pelo feedback do like de vocês que eu vou saber se vocês querem esse tipo de conteúdo ou não. E bora pro vídeo. Olha o rank do da Pluto, velho. Meu Deus do céu. 1.700, mano. Ai, deixava. Tá preula. Não, da Pluto! Meu Deus, esse da Pluto tá gameplay 1.700. Você tá nubinho ainda. Para de furar bola. Acabei de entrar. Gente, o da Pluto falou que é a primeira do dia. Vocês acreditam, mano? Não sei se acreditam muito não, velho. Tá preula, velho. Ai, tinha alguém em cima de mim, velho. Não tinha como pular, senão ia ser bampada, velho. Pelo meu teammate. Aqui, ó. O cara tava literalmente em cima de mim. Se eu pular... Nem tinha como eu pular, mano. Se eu pular, ele ia me empolcar, velho. Meu Deus, da Pluto! Ele errou o up! Olha aqui, da Pluto. Ai, eu... Não, velho. Meu Deus do céu, mano. O que que tá acontecendo, cara? Esse cara é o melhor do mundo, velho. Nossa, pra mim... Não dá. Que passe torto, velho. Meu Deus do céu, velho. O que que tá acontecendo? Nossa, ainda meio que eu desviei, velho. Parece que tem muito boost ali no final. Pelo menos tiro aí do cara, velho. Calma lá, rapaziada. Acho que a gente vai fechar PT, mano. Vou chamar o Royales, rapazes. Royales, DAP e eu. Será que rola top 100, rapaziada? Ó, 1913, hein? Bora. Bora, guys. Faltam uns 70 pontinhos, velho. Perdemos. Deixa eu ver se é isso aqui na nova line up, mano. Próximo split, velho. Eu, o Fire e o DAP e o Royales. Não, pera, o quê? O que que eu falei? Eu, o Fire e o DAP? Eu, o Royales e o DAP. Tranquilo. O Double tem mó bonzinho, né, velho? Às vezes... Cara, eu queria muito fazer duo com o Fire, velho. Rapaziada, pesquisa pro BG. Vocês gostariam de fazer duo consigo mesmos? Com o clone? Seu. Vocês acham que eu paria um de rank? Pergunta filosófica é interessante, velho. Ai. Oi. Tirei. Corre, clã. Nice. Nossa, o Royales. Eu tô aqui. Meu Deus, que passe, velho. Ele te pesa, mano. Olha isso. Mano, isso ia entrar, inclusive, velho. Acabou já. Mano, como é difícil jogar com time fechado, né, rapaziada? Na moral. Hum, vai ser jogo, hein? Daqui é Lobby Boom. Lobby Halo, velho. Tem um maluco ali do outro time que tá... Top 100. O outro tá SCL. E o outro tá... 1.600. Tá pro look, chute. Quase, velho. Toma! Ai. Deu teplado antes, velho. Nossa, deu ruim. Pai mi. My bad, my bad, velho. My bad. Ui, marcava, velho. Que isso, velho. Por que essa bola passou pelo meu carro, mano? Então, a block. Tranquilo. Tô meio sem boost aqui, mas vou dar block aqui. Ai. Tô meio sem boost aqui, rapaziada. O cara roubou meu boost. Nem vi que ele pegou, mano. Que? Eu não matei? Ok, ok. Ok, ok. Mais um, morre eles. Ai. Não foi o bom. Tá pro look. Nossa. Tá pro look, velho. Pra o toque do maluco. Ai. Não, ovelho. O cara pegou ainda, velho. Eu não acredito, mano. Acabou, galera. Esse daqui tava desandando um pouco, velho. Tá tudo dando errado, mano. Mano, eu não espero que a boleia parar ali, velho. Tá ligado? Calma, calma. Dá pra vir ainda, mano. Nice. Nice. Foi o Alice. Nossa, tirei. Só marcava aí. Nice. Bora. Mano, eu queria matar o cara. Eu não queria acertar a bola, velho. Olha isso. Ah, eu bampei o... Foi o Alice, mano. Queria ter atrapalhado o oponente só, velho. Nossa, não. Eles errou. É Y, hein. Tomamos esse papo. Calma, calma, calma. Dá tempo aí, né? De block? Tá ligado. Se eles errassem. Meu Deus. É, mas essa daqui não rolou, rapaziada. Essa daqui não jogou mal, velho. Mesmo os caras, mano. Bora. Nossa. Nice. Começamos bem. Bora, bora, bora. Tô sem boost. Tá lá. Nice. Mano, eu falei, mano. Outra, a gente... Teve um deslize. Nossa, o cara furou muito lindamente. Ai, mano. Eu pensei quanto o cara tava ali, velho. Formando o pad aqui, que é o que tem pra hoje. Tá preula. Que paulada, velho. Que isso, velho. O cara me matou ali, velho. Ai. Mano, como é que esse cara me matou de novo, velho? Não é possível, velho. Toma esse golaço aí do real. Nossa, só um. Toma. Nice, nice. Você pegou aqui. Toma. Falei que era gol? Quitaram. Fige. Recuperamo, recuperamo. Bora. Só tem esses caras, mano. Não, velho. Por que que eu errei isso, velho? Meu Deus do céu. O cara veio me matar ainda, velho. Toma. Que forte, velho. 129 por hora. Olha isso, velho. Cara, foi muito forte, mano. Olha isso. O cara pega ping verde na gringa, velho. Que sonho, mano. Caramba. Ô, o DAP tá bonzinho aqui nesse, velho. Aí sim dá, Pluto. Caindo que nem bosta aqui, mano. Ela tá no meio. Olha o RID, mano. Do 2K de MMR, velho. Isso daí é top 100 na gringa, rapaziada. DAP no meio. Que isso? O cara pegou ainda, velho. Mano, para de me bater, velho. Nossa. Deixa eu dar um toquinho pra irritar os caras ali. Pra dar tempo de eu voltar. Eita, preu. Double commits. Nice, nice. Que isso? Mano, olha o que o Royce fez, velho. O cara matou ainda, mano. Cara aí. GG. Essa daqui não fiz nada. Tá. 3.900, velho. Ok. Tá fora. Nossa, velho. Eu pensei que ele ia cobrir esse lado ali. Calma. Tá, prula. Chute foi fraco, mano. Não saiu a bomba que eu queria. Toma um. Nossa. Meu Deus. Vai, Senhoras. Nossa, jogou muito. Meu Deus do céu. O bolo não entra. Ai, velho. Queria dar um toquinho com a bundinha do carro, mano. Tirar dos caras. Ui. Tirei. Que isso? Meu Deus. Tirei. O que tá acontecendo, cara? Corre, 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 corre. Royales? Nossa. Não. Meu Deus do céu. Dá puto. O W falou que ele tava certo nessa bola, mano. O que fez o passe e tava seguindo na play, mano. O W falou que ele, quando desce o chute, voltasse, mano. What the fuck, velho. Que rotação de enero comendo é esse, velho? O cara não sabe o que ser third, velho. Tirei. Tá tranks, tá tranks. Royales? Nossa, tá lá, velho. Bora. Quase que ele marca, mano. Olha isso. Mais umzinho. Deixa cair. Olha isso. Não é hora de comer, velho. É o grinds, mano. Nossa. Calma o MR dos malucos do time, velho. Agora que eu vi. Só top 100, velho. Os três. Quase dois caí 100, velho. Meu Deus do céu, velho. Ai. Nossa. Foi o suficiente. Foi fake. Mano. Não foi um fake calculado, mas o cara pensou que eu acertado. Ele não veio, tá ligado? Ele tava longe, ó. Nossa, os caras não veem, mano. Eles respeitam muito. Não é bonito o gameplay no 2100, velho? Não é tipo o cara jogando que nem o maluco, tá ligado? Oi. Nossa. Oi. Tô sem boost, amigos. Cala a play. Não tem o que fazer, velho. Simplesmente não tem o que fazer, velho. Tá. Ai, meu Deus. Faleci. Toma. Tá difícil daqui, mano. Toma. Matei um. Que isso, velho. Não perde. Tá safe, tá safe. Que isso, velho. Tem que esperar o toque dele. Não vou. Deixa eu cair. Nossa, velho. Ai, complicou. Tá roubando o boost aqui, eu bampar alguém. Ai, se eu bampasse, era gol. Tirei dele. Cheguei antes. Meu Deus, servei. Não, velho. De novo, bampado, cara. Não tem o boost, velho. Mano, os cara não erram um bump, mano. Ih, rematch, rematch. Bora. Esses cara, acho que eles estão top 50, mano, por aí, velho. Nossa, matou, velho. Eu não tava lá, não. Tava pronto pra essa explosão, não, velho. Que isso, velho. Mano, o cara não erra bump, velho. Esse aqui, freando ali, o cara não ia conseguir acertar, velho. Mas não erra. Eu fui também. Tinha boost pra subir ali, não, velho. Toma, matei um. X1. O cara chegou antes. Meu Deus do céu, velho. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Nossa, quase entrou. Ai, queria desviar, mano. Não bater nele, velho. Só chutão, ele erra. Não, ele errou, velho. Meu Deus do céu, cara. Nossa, toma. Não. Ah, tá, velho. Mano, olha o passe, velho. Se isso não entrasse, cara. Isso não entrou no caso, né, velho. Ai, não. Que eu não bumpei, velho. Tô falando que o pingue tá me ferrando, velho. Tirei? Tirei? Nice. Nossa, ali o cara certinho, velho. Vamos, time. Alguém? Alguém, 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 time. Só tira. Dá block. Nice. Mais um? Boa, perfeito. GG. Uh, ganhamos, rapaziada. Deixa eu ver o hang desses malucos aqui, velho. Olha aqui, ó. Os caras é top... Mano, top 16. 16, velho. Lentinho assim. Os caras são top 16, velho. Transcrição e Legendas Pedro Negri